Issue número 12, produto form. Pro produto form, eu preciso criar isso aqui. Toach, projeto, produto, templates, produto, form.html. Preciso criar também, toach, projeto, produto, forms.py. Feito isso, eu vou vir aqui, vou fechar isso aqui também. Então, eu estou aqui. O forms.py, ele consiste no seguinte. Form de ângulo, import, forms. E from.models, import, produto. Produto, class, produto, form. Cuidado para não colocar o nome da classe só como class produto, porque lá no models.py já tem a class produto. Então, vai dar conflito de nomes. Então, coloca form no final. Forms, model, form. Aí, aqui você tem uma class meta. Opa. Model, produto. E o fields. Eu vou colocar dunder all. Ou seja, são todos os campos. Se eu estou fazendo isso, eu posso vir aqui. Estou vendo aqui que eu acho que vou ter que fechar duas ixas de uma vez. Porque aqui eu tenho que fazer o seguinte aqui agora. Primeiro, eu vou só renderizar essa tela. Então, eu vou vir aqui em... E vou colocar... Path. E vou colocar aqui, add barra. Então, vai ser v ponto... Produto, add. E o name, produto, add. Então, aqui em views.py. Eu vou fazer... Def, produto, add. Request. Primeiro, eu vou renderizar ele. Ou HTML. Então, produto... Form.html. Return. Render. Request. TemplateName. Aqui em product list. Eu vou aqui no meu page reader. E vou fazer o seguinte. Eu vou... Apagar isso aqui. Isso aqui. Então, H2. Lista de produtos. Spam. Pull. Pull. Onde o A. Eu vou ter um botão. Btn. Btn. Primary. Type. Btn. Onde o meu Spam. Eu vou ter um FA. FA. Adicionar. Adicionar. E aqui eu vou ter o RL. Produto. Produto ADD. Produto ADD. Ou seja. Aqui. Eu tenho um botão para adicionar. E ele vai para a tela. Do botão. Que ainda não tem nada. Daí aqui. Produto form. Eu vou fazer. Extend. Base. .html. E aqui. Eu já vou começar a usar. Algumas coisas interessantes. Que é o. Load. Widget. Widget. Tweaks. Que é do. Jazz Band. Então. Vou colocar ele no. Widget. Então. Como que eu faço aqui. Eu venho aqui. Faço. Pip. E install. Deixa eu ver. Como que é na documentação aqui. Porque eu sempre. Isso aqui. Pip. Install. Jungle. Edit. Tweaks. Pip. Freeze. Requirements. Já deixei ele no. Requirements. Lá. E aqui. E aqui. Installed apps. Settings. Installed apps. A gente coloca ele aqui. Isso aqui vai ser. Apps de terceiros. E aqui. Minhas apps. Bom. Usando o Django. Edit. Tweaks. A gente vai fazer o seguinte. Bloque. Content. Daí aqui. Eu vou colocar. Form. Método. Post. No. Validate. CSRF. Token. Que é um. Token. Que você tem que colocar. Em cada formulário. Para poder. Fazer o post. De seus dados. Aí aqui. Form. Ponto. Visible. Fields. Esse form. Aqui. Eu não tenho ele ainda. Acho que não vai funcionar. Isso aqui. Porque o form. Eu teria que colocar ele aqui. E eu não coloquei ainda. Então. Vamos só renderizar isso aqui. Para ver o que acontece. Bom. Está aqui pelo menos. A tela. Com o formulário. Mas ele não tem nada ainda. Porque. Eu precisava. Definir um conteúdo aqui. É que é o seguinte. Eu já vou dar uma refatorada aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa issue. Com o issue número 12. E na próxima issue. Eu dou continuidade. A esse trecho aqui. Então. Para vocês entenderem melhor. Bitcola. Então. Mexi aqui. Cri um link aqui. URL aqui. Views. De Angle e de Twigs. Formas.py já foi definido. E esse daqui também. Beleza. Então. No próximo vídeo. Eu dou continuidade. Obrigado.